Ovo meu que te fizeu, dizem que te comprestei Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós Eu te fiz sair do Egito, uma ná te alimentei Preparei-te, bela terra, tua cruz para o teu bem Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós Bela vim eu te plantara, tu plantaste a lança em mim Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim Deus santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós Um canto como esse, nesse estilo, com essa letra, ele é próprio para o momento A adoração da Santa Cruz na ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão É um dia em que os nossos instrumentos se calam um pouquinho A nossa voz transmite uma mensagem Mas ela já não transmite com aquela alegria que a gente está acostumado É um dia que a gente vai ficar um pouquinho mais quietinho Então, prepare-se bem para esse dia E para ajudar a preparar esse dia Eu convido você a preparar as celebrações da Semana Santa inteirinha Junto comigo, online Dá uma olhadinha no meu site Tem o material preparado para você Assim como o canto diário Que também está lá no meu site Se ficou dúvida sobre esse canto, você volta e ensaia de novo E eu vou te esperar no próximo canto Tá joia?